Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal Se vocês não são inscritos, vai lá, se inscreve Porque olha só a casa bonitona que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Pensa numa casa bonita, tá? É uma casa mais antiga, né? Mas os cômodos são enormes, tá? Pra quem gosta de casa grande Então, ó, essa casa aqui fica no loteamento de Jacques Aqui na Estrada das Areias, tá? No bairro Estrada das Areias, muito pertinho Já tem algumas casas novas aqui Que foram construídas, que estão sendo construídas, né? Aqui, ó, a gente tem uma das saídas, né? Do loteamento E lá é outra saída Tá galera? Então assim, ó Realmente essa casa aqui é muito bonita Ela já vem completamente murada, cercada Ó, tem esse telhadinho aqui, ó, na frente Que dá todo charme, né? Quando tu entra E olha só, lá em cima é um dos quartos, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito desse projeto Certeza absoluta E olha só o espaço que a gente tem aqui, ó De jardim aqui na frente Como ela se trata de uma casa um pouquinho mais antiga O terreno, ele é bem grande, pessoal E a casa também, tá? Então aqui na frente a gente tem uma varanda Né? Aqui, ó A gente tem a garagem pra dois carros A gente tem mais essa rampa aqui, ó Que cabe mais dois carros também Né? Então por isso que eu digo pra vocês É uma casa realmente muito bonita E lá, lá em cima Fica a suíte, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês E, ó, querendo ou não Alguns detalhezinhos Essa casa vai ter, galera Tá? Por quê? Porque se trata de uma casa um pouco mais antiga Não tem o que fazer Né? Mas, ó Aqui, ó A gente tem uma dispensa Né? Que ela tanto pode ser usada às vezes Pra guardar ferramenta Material Ou até mesmo, né? Alguém que é empreendedor Às vezes tem uma máquina de costura Alguma coisa que precisa de um quarto Então, aqui, ó A gente tem um quartinho Né? Pra guardar as bagunças E por aí Vai Né? E olha só Aqui, ó A gente entra na parte da cozinha Querendo ou não Os móveis eles são um pouquinho mais antigos Tá, galera? Então O que que teria que fazer aqui? Provavelmente Arranca isso aqui Faz novo Que vai ficar show de bola E também se gastar uma graninha Tá? Pra trocar esses pisos Essas coisas aqui Essa casa aqui vai ficar show de bola Tá? Porque querendo ou não São uns pisos um pouquinho mais antigos Né? Pra quem conhece Sabe, né? Que esse revestimento É realmente antigo E saiu da moda Esse tipo de coisa, né? Ó Então aqui, ó A gente tem uma bancada Ali a gente tem a parte de cozinha Aqui, ó A gente tem também um fogão a lenha E lembrando que essa área aqui, ó Olha só que espaçosa Essa área aqui Dá pra colocar uma mesa Né? Dá pra colocar uma mesa de jantar Por exemplo E, ó Olha só Todos os comos são grandes, ó E aqui, ó A gente tem a parte de sala Dá pra fazer uma sala de TV aqui, ó Dá pra colocar o painel de TV Sofazão Aqui, ó A gente tem uma área Tá? Que a gente pode fazer um escritório A gente pode fazer o canto da leitura Por exemplo Né? Então dá pra colocar os livros Aqui, esse tipo de coisa Porque realmente Vocês conseguem ver, né? Que é uma casa um pouco mais antiga Né? Então realmente Os cômodos Eles são grandes demais Ó Aqui a gente tem O primeiro quarto Olha só que o quarto grande Tá vendo? Então janela Quatro folhas Por isso que eu digo Por isso que eu digo pra vocês, ó Tem gesso Aqui, ó Na parte de cima Tá vendo? Então, gente É isso que eu falo pra vocês, tá? Ó Algumas coisinhas Tem pra fazer, né? Mas é realmente Pra quem gosta De casa grande Aqui, ó Fica o segundo quarto Tá? Então só na parte de baixo Que a gente tem Três quartos E a gente tem A suíte lá em cima Né? Na parte de cima Olha só o banheiro Que espaçoso Tá? Ó É bem espaçoso mesmo Né? Como vocês podem ver Aqui, ó Olha só A gente tem O terceiro quarto Então conta comigo, ó Terceiro quarto Esse aqui é o quarto menor Tá? Que já é Grande, né? É grande E tem a vista pros fundos aqui, ó Aqui A gente tem Área de serviço Tá? Então aqui a gente tem Uma área de serviço Bem boa E, ó Aqui em cima A gente vem subindo Fica a parte Da Suíte Tá, galera? Olha só Essa área aqui, ó É uma área grande Né? Então às vezes dá pra colocar Uma poltrona Alguma coisa aqui Também Né? Às vezes, ó Faz um escritóriozinho Porque realmente, ó É grande demais Olha só isso aqui Tá vendo? Né? Por isso que eu digo Cara, pra quem gosta Por exemplo De pegar essas casas Antigas Assim, ó Elas são muito espaçosas, ó E aqui, ó Fica o quarto da suíte Tá vendo? Então, tem área aqui E tem mais essa área aqui, ó E tá vendo que Que legal Essa parte do telhado Que eles fizeram aqui Ficou bem charmoso E olha só o tamanho Ó Do banheiro Da suíte Tá vendo? Parece um quarto, gente Sério É muito grande Dá pra colocar às vezes Uma banheira Alguma coisa aqui em cima Tá vendo? E, ó Aqui a gente vai ter A vista Tá vendo, ó Já foi colocado grade Também, né? Mas a região Não precisa Ó Aqui a gente teria o closet Só que tá sem luz Eu não vou mostrar pra vocês Porque vocês podem ver As casas ali do lado Nada tem Mas é que aqui Realmente o casal Que era proprietário Dessa casa Era bem Precavido, né? Mas Precisa Não precisa Aí fica a critério De cada um Né? Que nem a gente tem Algumas nossas casas Que a gente vende Tem algumas pessoas Que colocam Outras não colocam, né? Mas aí fica a critério E, ó Olha só o espação De terreno Que a gente tem aqui Lembrando Que esse terreno aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia As casas que eu mostro Pra vocês com três quartos Esse tipo de coisa Que são casas maiores Elas tem terreno De 360 Esse terreno aqui, ó Se eu não me engano Se não me falha a memória Vai estar na descrição Mas é de 450 metros quadrados Aí tem algumas árvores ali Enfim Provavelmente aqui Tinha uma área de fezes Alguma coisa que Arrancaram, né? Levaram embora Né? Mas, ó Realmente é uma casa antiga Que O que que precisa, né? Dar uma lavada Nesse telhado Às vezes trocar o piso Esse tipo de coisa Né? Mas que É possível ser feito E ainda Tem essa passagem Aqui, ó Na lateral Tá vendo? Então por isso que eu falo Pra vocês Essa casa aqui Ela tem um potencial Enorme, galera Porque às vezes O pessoal vai olhar Vai dizer Ah, pô Mas é uma casa antiga E tal Mas, gente Se tu trocar esse piso Dê um banho de tinta nela Pensa numa casa top Que vai ficar, né? E a localização também Eu não falei pra vocês Mas Fica a cinco minutinhos Do centro da cidade De Indaial, ó Pensa Tem uma varanda aqui Dá pra colocar Cadeira de balança Esse tipo de coisa Ó Também tem o pilarzinho Dá pra colocar Por exemplo Uma rede Né? Então só pra vocês Terem mais ou menos Ideia, né? Ó É como eu falei pra vocês Ó As casas ali, ó Na frente Nada tem grade Cerca E aí, Carol? Tá fingindo que Hã? Que ninguém Ninguém vai te ver Então tá, ó Então tá vendo, ó Aqui na frente Então Nada das casas aqui Eu tenho grade Tá vendo? Mas aqui realmente Foi colocado Por uma forma De precaução Né? Então, ó O que vocês acharam Dessa casa aqui? Gostaram da planta? O que vocês acham? Tá aprovado? Então coloca aqui Embaixo dos comentários Não esquece De se inscrever No nosso canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu!